A CIDADE NO BRASIL Vai ilustrar pra alguém Aqui eu vou Sei quem nunca me deixou Nunca me deixou Pra você perceber Tudo o que eu sinto Serenite My brother Yes! Torred by the surgeon Don't Thou Be enslaved Did I know For sure and wrong Let me just say Let me say I'ma just A CIDADE NO BRASIL Assim A CIDADE NO BRASIL I CANNOT TEMPED Europas I TEMPED SERENITE A CIDADE NO BRASIL TEMPED 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 Oh!